MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com mensagens, hinos e orações a seu favor. FÉ PARA VENCER O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é anso de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Deus espera por ti. Conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Vem, ó Filho, vem sem tardar, te chama a Deus. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Do que vagas errantes, escuta a voz dos céus. Ó, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti. Vem, ó Filho, vem. Vem, ó Filho, vem. Vem, ó Filho, vem. Deus espera por ti Perdido o Filho, vem Perdido o Filho, vem Deus espera por ti Perdido o Filho, vem Perdido o Filho, vem Habilidades próprias não levam a noiva no arrebatamento Ouvintes, se tratando de habilidades próprias Temos de lembrar nesse instante também de Moisés Como Deus trabalhou com ele Foram 40 anos a primeira etapa de sua vida Apreendendo todos os mistérios do Egito Toda a ciência do Egito Depois, 40 anos Da segunda etapa Desincompatibilizando a sua mente Porquanto Deus jamais usaria As suas habilidades próprias Para tirar o seu povo do Egito Logo, 40 anos últimos Foi Deus realmente realizando aquilo que agora ele podia fazer Como fez Isso mostra para nós Que a fé para o arrebatamento Mesmo a entrada na era do vencedor Não depende de habilidades próprias De quem quer que seja Nem do membro individualmente falando Da pessoa Como também do líder Do pastor Do mestre E assim por diante Ora Se para entrar em Cana Não dependeu de habilidades próprias De nenhum homem chamado Legitimamente por Deus Para aquela missão Fala sim Porque não foi só Moisés Através de Moisés Ele chamou outros Terminando em Josué e Caleb Se para entrar na era do vencedor Em Cana Não dependeu de habilidades próprias E para entrar em Cristo E para o arrebatamento Vejamos, pois Como a mensagem do profeta É simples Ele não teve a pretensão De usar a Deus Mas Esperou Se comportou De tal forma Que Deus pôde usá-lo Até o último instante De sua vida Que diferença tão grande Quando muitos de nós Queremos Fazer a obra Para Deus Sabemos Talvez Talvez Mais do que o próprio profeta O que significa isto O que significa aquilo E aquilo outro Enquanto que A noiva É alimentada Pela alma Não pelo que ela compreende Entende Intelectualmente Aqueles que são Solícitos Por evidências Existem evidências Que satisfazem os olhos A audição O tato Mas tem a evidência Que Satisfaz O entendimento O intelecto A mente A mente cobra A mente exige Algo que ela possa entender Mentalmente Agora A mente de Cristo Não está na cabeça do homem A mente de Cristo Está no coração Na alma E ela independe Ou seja Não depende Do intelecto Caso contrário Não precisaríamos De um profeta Tirado do deserto Como todos eles Simples Humilde Que não foi culto Não teve sabedoria Humana Mas foi o homem Mais sábio Que já pisou Nessa terra Com a sabedoria De Deus Isso Nos mostra Não somente Um homem Nos mostra Um povo Porque quando nós Falamos de um homem Nós estamos falando Do povo Daquele homem Aquele homem Não ficou sozinho E quando falamos Do povo Do homem Estamos falando De você Que pertence Por predestinação Por eleição Por eleição A este povo Daí então O grande mistério Da grande mensagem Cristo é o mistério De Deus revelado Cristo em você Fazendo de você Naturalmente Membro Do povo Do profeta De Deus Isso é muito Interessante Bonito E você pergunta De que forma Eles perguntaram Lá no dia de Pentecostes Com seus corações Compungidos Que faremos Varões e irmãos Para pertencermos A este povo Em outras palavras São Pedro Disse Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome Do Senhor Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Isso é vida É a vida Do mistério É o mistério Da vida Cristo em você Lembrando ainda De Paulo Na mensagem Cristo é o mistério De Deus revelado Ele foi um grande Intelectual Mas ele nunca Tentou expressar Os seus grandes Termos teológicos Para as pessoas Aquilo que ele tinha Alcançado Aos pés De Gamaliel Jamais O levaria A Cristo Antes Porém A perseguir A Jesus Eu sou Jesus A quem tu Persegues Perseguindo O povo Cujo mistério De Deus revelado Estava nele Naquele povo Naquelas pessoas Estava então Perseguindo A Cristo Vamos lembrar em tempo Usando qual O poder É o poder De Deus O poder Político Religioso A igreja A igreja nominal A igreja terreno Só pode usar O poder terreno A igreja celestial Só pode usar O poder celestial Para tanto Ela tem que passar Indivíduo por indivíduo Pessoa por pessoa Pelo mesmo processo Que todos Passaram Desde o princípio Se lá Partiu disto Arrependei-vos E convertei-vos Para que sejam Apagados Vossos pecados E venham assim Os tempos Do refrigério Pela presença Do Senhor Se lá Para ingressar Neste corpo Para manifestar Esta eleição Essa predestinação Deveria ser Batizado Em nome Do Senhor Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E assim Receber o dom Do Espírito Santo E agora Mudou Deus mudou Pedro estava Errado Paulo estava Errado Enganado Felipe Todos eles Estiveram Errados O concílio De Nisseg É que está Certo Sustentando Três pessoas Distintas Batismo Nos títulos Sem usar O nome Que Jesus Exige Em São Mateus 28,19 Esses estão Certos Ah Sim É bom Raciocinar É bom Pensar Meditar Nós Outros Que temos Sido Iluminados Também Para sermos Mais Agradecidos A Deus Porque Isso que Nós Consideramos Muitas Vezes Rudimentos Simples Quase Quase Sem Importância Ora Sim Aqueles Outros Não Chegam Por causa Disto Que você Às vezes Esqueceu E você Jamais Teria Chegado Entrado Nesse Corpo Vivendo E Credo Nesta Mensagem Sendo Instrumento Desse Mistério Se não Tivesse Aceitado Aquilo Que hoje É tão Simples Você pode Chegar A formar Ser Doutor Mas por isso Você vai rir De você Zombar De você Mesmo Ironizar O porquê Você aprendeu A E I O U A B C D E F E assim Por diante No meu tempo Se cantava Tabuada Não precisava De maquininha Para fazer Contas Você chega Num balcão Um vendedor Uma vendedora Precisa Saber Na máquina Quanto Que é Dez Vezes Sete Tem que Bater Na máquina Mas Naquele Tempo Do ensino Primário Achou De concordância De verbos De gramática De matemática No segundo Grau De hoje Mas Você tinha Que cantar A tabuada Um Mais Um Dois Dois Mais Dois Quatro É Bom A gente Lembrar Disto Porque Isso tem Um fundamento Muito Grande Você Diz Mas Que Trouxa Que Tolo Que Tola Fui Eu Veja Só Aprender Tabuada Pergunta Para Esses Colegiais De hoje O que É Tabuada Pergunta Para elas Hoje O que É Roupa O que É Combinação E hoje Está Procurando O que É Anágua Coisa Terrível Mas Veja Se você Chegou Lá Adiante Você Não Pode Nunca Esquecer Desvalorizar Os primeiros Passos Você Pode Andar Distâncias Superar Milhares De Quilômetros Mas O primeiro Centímetro Teve Que Ser Percorrido O primeiro Milímetro Tem Que Ser Percorrido Veja Que Grandeza É O Mistério Como O mundo Deveria Amar A Esse Profeta Como Bilipol Seu Filho Termina Aquela Poesia Aquela Narração Aquela Crônica Sobre Seu Pai Ele Que O Conheceu Tão De Perto Nas Plataformas Meu Câncer Caindo Na Plataforma Morto Sendo Ressuscitado É Essa Decadente Geração Essa Decadente Geração Não Pode Ver Um Profeta E Por Culpa Especial De Seus Líderes Jesus Os Responsabilizou Eles Param Na Porta Não Deixam Entrar Aqueles Que Querem Entrar E Não Entram Simplesmente Para Impedir Os Que Querem Entrar Mas Agora Paulo Nos Deixa Mais Uma Vez Esta Lição E Vemos Também Através Da Mensagem Cristo Mistério Desrevelado Elias Elias Tinha Uma Vara Também É Exemplo De Moisés Os Profetas Gostavam Disto Gostavam Daquela Capa Daquela Cobertura Que Uma Vez Ficando Para Os Outros Dava Poder Para Abrir O Jordão E Eita Mensagem Que Capa Que Manto Não Tenha Dúvida De Que Você Irmão Irmã Tem Crido No Deus De Elias Agora Quando Que Isso Não Foi Contundente Quando Que Isso Não Foi Descrito Pelo Sistema Religioso Quando Que Isso Não Foi Odiado Por Jezabel Não Foi Odiado Por Herodias Quando Que Isso Não Enfrentou Heresias Porfias Contendas Falsos Irmãos Falsos Obreiros Quando Sempre Foi Assim Começou Lá No Éden E Só Vai Terminar Com A Intervenção Divina Quando Toda Semente Do Mal Desaparecerá Do Universo Que Grande Mistério É o Mistério De Cristo Rebelado Em 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 Você Na Igreja Você Conhecer A História De Elias Saber Que Irmão Brana Como Elias Como Eliseu Como João Batista Nenhum Deles Veio De Um Sistema Cultural Dos Homens Veio Do Deserto Os Maiores Profetas Da Bíblia Sagrada Veja Os Senhores Que Estudam Sábios Entendidos De Onde Eles Vieram De Onde Vieram Os Apóstolos De Jesus Analisem Isto Acordam Sacudam-se E Mais Uma Vez Nós Os Que Temos Alcançado Essa Tremenda Vitória Do Amor Divino Não Por Mérito Não Por Qualidade Própria Principalmente Eu Que Pessoas Nos Convencer Em Gratidão Sermos As Pessoas Mais Exuberantes E Mais Seguras De Toda Terra Não Há Ninguém Seguro Nesta Terra Sino Aquele Que Tem Entrado Em Cristo Este Grande Mistério De Deus Revelado Não Havia Ninguém Mais Seguro Do Que Aqueles Que Estavam Dentro Da Arca Não Havia Ninguém Mais Seguro Do Que Aqueles Que Estavam Com Moisés Com Josué E E Aí Você Vem 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 Até Chegar Aqui Que Segurança É Grande Este Mistério O Mistério Da Vida Abundante Não Simplesmente Nos Acomoda Em Tranquilidade De Sentidos De Afetos De Consciência De Memória De Tato De Olfato De Paladar De Visão Tranquiliza Nossa Alma Descansa Nossa Alma Este É O Grande Mistério Não Temas Não Temas Sempre Foi A Palavra De Deus Para Aqueles Que Deram Suas Vidas Em Troca Por Motivo Deste Grande Mistério De Deus Revelado Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15 020 CEP 74 501 Traço 970 Roiânia Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo é tudo para mim viver, gozar, cantar, é minha força, o meu bordão, sem ele que é penal. Quando empezar, a ele eu vou, pois nunca, nunca me ouviu, quando empezar, faz-me alegrar, Cristo é o meu. Cristo é tudo para mim, leal, 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 serei. Se a minha filha, se a minha filha, não vou, negarei. Quando ao seu lado alegre eu vou, pois no caminho certo estou, se com Jesus tudo reduz. Cristo é tudo para mim, só ele satisfaz. A confiança nele, pois não mais me falta mais. Tendo a Jesus ao lado assim, meu gozo nunca mais tem fim. Vida eterna, levei do mar, Cristo é meu. Cristo é meu. Jesus amoroso é fiel, salvador. Tão maravilhoso é fiel, salvador. Tão maravilhoso para mim. Oculta minha alma em seu prazer. Oculta minha alma em seu braço e do amor. E cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dor eu ferdi, pressurri. E por meu Jesus abraçar, E por meu Jesus abraçar, Felícias perenes eu bem defruir. Nos coros sublime sem par, No abrigo da rocha me esconde ao calor. Oculta minha alma em seu braço e do amor. E cobre-me com sua mão. Pobre-me com sua mão. Oculta minha alma em seu braço e do amor. Oculta minha alma em seu braço e do amor. Oculta minha alma em seu braço. Oculta minha alma em seu braço e do amor. Oculta minha alma em seu braço e do amor.